Hoje, a pergunta é da Katia. Obrigada, Katia, por submitting a sua pergunta. Então, a sua pergunta foi... Eu gostaria de saber que preposição eu deveria usar com o verbo TO MAKE quando eu quero falar sobre o material que algo foi feito de, de, de ou de outro. Eu gostaria de saber que preposição eu deveria usar com o verbo TO MAKE quando eu quero falar de algo ou material de que foi feito alguma coisa. E eu estou gravando isso aqui porque exatamente essa é a resposta aqui do Cambridge Dictionary. Eu fui atrás para achar uma explicação e foi exatamente isso que eu achei aqui no site do dictionary.cambridge.org. Made from, made of, made out of, made with. Made from, we often use made from when we talk about how something is manufactured. Nós usamos made from quando nós falamos do jeito que algo foi feito, do jeito que algo foi fabricado. Plastic is made from oil. Plástico é feito de óleo. The earliest canoes were made from tree trunks. Os primeiros canoes, não sei exatamente em português, foram feitos do tronco de árvores. Made of, we use made of when we talk about the basic material or qualities of something, it has a meaning similar to composed of. Nós usamos made of quando estamos falando do material básico ou qualidades de algo e tem um sentido similar a composto de. She wore a beautiful necklace made of silver. Ela se vestiu, ela usou um colar lindo feito de prata. Do que é feito essa mesa? It's oak, American white oak. É carvalho. É feito de carvalho branco americano. It's lovely, que é bonito. É um jeito formal para dizer que é bonito. Agora, made out of. We usually use made out of when we talk about something that has been changed or transformed from one thing to another. Usamos made out of quando falamos de algo que foi mudado ou transformado de uma coisa para outra. In the 1970s, it was popular to have candle holders made out of wine bottles. Na década de 70, foi popular ter castiçal feito de garrafas de vinho. They were living in tents made out of old plastic sheets. Eles estavam vivendo em barracos feitos de velhos lençóis de plástico. E, por último, made with. We use made with most often to talk about the ingredients of food or drink. Usamos made with para falar dos ingredientes de comida ou bebida. This dish is made with beef, red peppers, and herbs. Esse prato é feito de carne de boi, pimentão e ervas. O sushi é sempre feito com peixe cru ou os japoneses também usam peixe cozido. Eu espero que isso ajude com essas coisas made from, made of, made out of e made with. E meu amigo professor Marcelo, do canal Inglês do Marcelo aqui no YouTube, ele fez um ebook grátis com oito expressões que ele, quando se mudou para os Estados Unidos, foram oito expressões que ele não sabia quando estava aqui no Brasil ou quanto que nós usamos essas expressões. Então, é muito bom esse ebook, é grátis, descreveu muito bem e explicou quando é que nós usamos, como é que nós usamos. Eu vou colocar depois o link lá embaixo.